Vai longe Valdo, essa questão da Europa, a questão da Grécia tem essa piadinha que já não se faz mais gregos como antigamente A Grécia está um caco hoje Mas olha, a sua Itália também já não se faz como antigamente Veja bem, eles admitiam o Beriscão de novo Aqui não é vergonha Os italianos estão acostumados a Beriscão Apesar de tudo, a terceira economia da Europa Em PIB Com esse buraco todo, o que adianta a economia europeia? Se fosse bom, já teria saído do buraco O Brasil está melhor do que esse povo Com todo o roubo que tem aqui Essa autocorrupção violenta do PT e outras coisas a mais Mensalões em cima de mensalões E nós estamos com a economia na ponta, isso é o máximo Isso é o chamado milagre brasileiro Agora ruim é que o Berlusconi continua lá, deram apoio Mas é uma vergonha a moção a favor do homem O Berlusconi na ponta Aquele homem, só de olhar para ele, a gente fica assim Ele é mal assistido Agora eu sempre, desde que eu vi a primeira vida, eu falei Esse homem é muito mal assistido Não é bom Agora vocês vejam, se uma pessoa dessa consegue ser o líder A Itália está no buraco, né? Agora, você sabe, em parte a gente pensa nisso Se você pensar no Mussolini na Segunda Guerra Você vê que ele era um fantoche, um boboca Agora, o que é que se passa? A gente pensava que o povo tivesse melhorado de lá para cá Melhorou, não A Itália, eu não sei Estão correndo assim, ó Corpo a corpo com a grefa Nesse negócio aí O Berlusconi, ele domina a rede de comunicação lá Não, ele é o cara mais rico que tem lá, né? Ele tem várias edições Ele toma o dinheiro para tudo Ele usa a tecla dos judeus Então, é por isso que ele consegue se manter Ele domina a rede, né? É, ele domina a rede É tecla judaica, né? De pão judaísmo Ele usa Não é bom Agora, deve ter muita gente que auxilia esse homem, né? A infraestrutura dele Isso eu já não sei como é que é Sabe de ver lá É muita gente comprada É tecla do PT Entendeu? É muita gente que deve ter as liras na cueca Entende? Estitz que eu deixo A loa, a loa A loa